Friedrich Paulus, o comandante do 6º Exército Alemão na Frente Oriental, comandou 250 mil soldados em Stalingrado. Em 31 de janeiro de 1943, o Marechal de Campo Paulus se rendeu juntamente com o principal grupo de forças alemãs que lutavam em Stalingrado. Hitler ficou furioso ao saber disso e jurou nunca mais nomear o Marechal de Campo, embora tenha feito isso mais sete vezes antes do fim da guerra. O 6º Exército se tornou o 1º Exército de Campo Alemão a ser completamente destruído em batalha. Cerca de 91 mil soldados alemães entraram em cativeiro soviético após a derrota na batalha, e apenas cerca de 6 mil sobreviveram a isso. O próprio Paulo sobreviveu ao cativeiro e viveu até 1957, antes de falecer em Dresden. As famosas e amplamente conhecidas fotos das primeiras interrogatórias após a sua captura são amplamente conhecidas, mas poucas pessoas sabem o que foi realmente dito durante essas reuniões. O interrogatório foi mantido em segredo, mas o cinegrafista Roman Kármen foi excepcionalmente autorizado a estar presente devido a sua amizade próxima com o general Rokossovski. Ele não apenas tirou algumas fotos do encontro, mas também registrou o que foi dito. Vamos ver a primeira tradução deste registro. O cinegrafista se tornou o diretor documentarista mais famoso da União Soviética. Seu nome era Roman Kármen. Kármen foi uma das figuras mais influentes na produção de documentários de guerras soviéticas. Ele retratou a Guerra Civil Espanhola, as batalhas na frente germano-soviética na Segunda Guerra Mundial e conflitos relacionados ao surgimento do comunismo na Ásia e América do Sul. Cenas das suas filmagens foram incluídas em vários documentários famosos, tanto na União Soviética quanto no exterior. No entanto, o mais importante para nós aqui é que ele capturou as primeiras imagens da rendição do Marechal de Campo Paulus em Stalingrado. No final de janeiro de 1941, Stalin enviou Kármen para fotografar as negociações de rendição e quando Hitler viu a fotografia publicada, perguntou ao seu próprio fotógrafo-chefe, Henrik Hoffmann, se ela era genuína. Sua esperança era que Paulus tivesse cometido suicídio, caso em que a foto da rendição seria falsa. Hoffmann assegurou-lhe que era genuína. Uma foto de Paulus não havia sido sobreposta a uma foto separada. Ele era, de fato, um prisioneiro da União Soviética. A foto, tirada em 1º de fevereiro de 1943 e intitulada Interrogatório de Paulus na presença do general Rokossovski e do Marechal Voronov, circulou pelo mundo inteiro na imprensa. Algumas fotos das negociações da rendição mostram claramente Paulus e, à sua esquerda, o general Schmidt, cercados por oficiais do Exército Vermelho. A fotografia de Carmen foi adulterada em Moscou, escreve Anthony Bivor em Stalingrado. O general Teleguin foi removido da impressão porque Stalin o considerou insuficientemente importante para uma ocasião tão histórica. Até a promoção de Diatlen com a Major foi acelerada para o lançamento da fotografia. Uma foto em particular, porém, foi tirada de um ângulo diferente e parece desbotada no canto superior esquerdo. Essa foto é importante porque aparece em Hitler was my friend, de Heinrich Hoffmann. Hoffmann era o fotógrafo do ditador, o que sugere que essa foto branqueada é uma cópia da foto que apareceu no Pravda. A área branqueada representa o Teleguin desaparecido. O historiador Bivor observa que Teleguin ficou apavorado com razão quando viu que havia sido removido da cena. Durante o reinado de Stalin, ser retocado em uma fotografia poderia ser o prelúdio para ser retocado na vida. Após filmar os eventos históricos dos primeiros dias de luta em Stalingrado e o primeiro interrogatório de um marechal de campo, Kármen não dormiu por três dias. Mesmo assim, ele voou imediatamente para Moscou após as filmagens, pois era necessário entregar imediatamente as fotos das tropas alemãs derrotadas e do alto escalão. Vamos ver em primeira mão esse relato incrível a partir da perspectiva do cinegrafista e correspondente de guerra, Hormann Kármen. Galera, sempre tento trazer conteúdos para vocês da Segunda Guerra Mundial que são inexplorados pelo YouTube do Brasil. Considere apoiar o canal para que eu continue a trazer esse tipo de conteúdo inédito por aqui. E é claro, não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Numa pequena cabana aquecida na vida de Lá Varagena, um mapa de Stalingrado com marcações em lápis de cor está espalhado sobre uma mesa. Ao redor da mesa estão pessoas que conheci em meio aos intensos combates nos arredores de Moscou. Já se passou um ano desde então, mas parece que foi ontem. Havia apenas um pouco mais de gelo prateado nas têmporas de Konstantin Rokossovski. Como de costume, o cansaço extremo estampado no rosto do chefe de gabinete Mikhail Malinin e brilhos engraçados nos olhos do comandante de artilharia Vasily Kazakov. Os três passaram por toda a guerra como uma irmandade. Konstantin, Konstantinovich, me ajudou a registrar a captura de Paulus, disse eu, contando com as boas relações que havíamos desenvolvido durante os dias difíceis de combate em Moscou. Rokossovski respondeu. Nós vamos ajudar, mas com uma condição, serviço por serviço. Estou pronto para ser útil de qualquer maneira. Interrompendo, o comandante cortou. Primeiro, ajude-nos a capturar Paulus. Risos inromperam entre os presentes, enquanto ele me chamava para olhar o mapa da cidade. Apontando para um local, Rokossovski afirmou. Aparentemente, o posto de comando está por aqui. Ele prosseguiu. Fata é o exército de Shishchakov. E se pudermos esclarecer algo mais, tentaremos informá-lo. Partindo da aldeia de Severi, onde ficava a sede do Dom, voei para Stalingrado em um avião U-2. Sob suas asas, estendiam-se os campos vulgares e os grandes campos de batalha de Stalingrado. De cima, era possível avistar manchas de lugares com vestígios recentes dos combates. Milhares de cinzas e crateras ainda não haviam sido cobertas pela neve. A terra parecia ampliar as fotografias de crateras lunares. Nos intermináveis passos cortados por suaves curvas de ravinas, grandes manchas escuras surgiam a cada minuto. De longe, pareciam vilas, cidades ou florestas. Mas quando o avião se aproximava, revelavam-se aglomerados densos de veículos alemães abandonados pelas forças em retirada. O piloto sobrevoou os campos de pouso alemães que encontramos pelo caminho. Centenas de aeronaves de todos os tipos, algumas incendiadas, outras destruídas e outras perfeitamente operacionais nos campos de pouso, mas sem uma única alma. O barulho do nosso U-2 voando baixo era o único som que rompia o sinistro silêncio de um campo de pouso morto. Pontilhado de suásticas e cruzes negras e relíquias de aviação invencível de Góren. Durante esses minutos, vieram à mente os dias de verão de 1941. Os campos dourados da Bielorrússia. Centenas de cruzes negras mergulhando no céu azul, rugindo e avançando triunfalmente sobre nossas cabeças. Às vezes tão baixo que era possível ver o rosto de um asa alemão na cabine de vidro. Embriagados com seus sucessos anteriores, eles já se viam em Moscou. E agora está sua trágica ressaca nas margens do Volga. As rodas do avião tocaram suavemente o campo nevado próximos aos edifícios em ruínas da estação. Ao amanhecer, os alemães foram expulsos daqui, recuando para o leste, em direção às periferias de Stalingrado. A batalha já havia se espalhado pelas áreas centrais da cidade, e a terra tremia com a artilharia de milhares de canhões. O cerco estava se estreitando a cada hora. Nesse lado do cerco, a cidade estava cheia de multidões de soldados alemães que haviam acabado de se render. Eles estavam confusos, perguntando a nossos combatentes para onde ir agora. Os soldados apenas acenavam para eles, tendo apenas um pensamento em mente, seguir em frente. Os alemães que se renderam eram reunidos em duas colunas, vagando em direção aos pontos de encontro, acompanhados por alguns guardas. Sua aparência era terrível, envoltos em cobertores, lenços e trapos, famintos, perdendo não apenas sua aparência militar, mas também sua humanidade. Um grupo de alemães estava parado perto de nossas armas de fogo. Eles observavam com curiosidade o trabalho dos artilheiros soviéticos, que enviavam projéteis um após o outro em direção ao inimigo. Os artilheiros continuavam com seu trabalho, ignorando esses espectadores incomuns. Os lançadores de foguetes Katyusha também atraíam multidões de soldados alemães. Tremendo, eles observavam cada salva como um tornado de fogo. Em seus olhos, havia um misto de medo e alegria. Agora, eles eram espectadores, e não mais alvos. No dia 29 de janeiro, passei o dia todo nas ruas de Stalingrado. O barulho da batalha é ensurdecedor. As tropas de Shishchikov e Chuikov estão agora nas etapas finais de limpar a cidade. Grupos de metralhadoras ainda estão entrecheirados em casas destruídas em vários lugares. Tive que deixar o carro e continuar a pé em muitos momentos, pois a cidade está repleta de veículos alemães. Ao lado dos enormes caminhões, há dezenas de carros abandonados. Hoje, centenas de soldados e oficiais continuaram a se render. Os prisioneiros são enviados primeiro para áreas de alimentação. Perto do Volga, o quartel-general da centésima divisão de infantaria, juntamente com seu comandante, o tenente-general Sani, foi cercado e capturado pelos soldados do décimo exército. Eu o vi ontem à noite. Ele tem 54 anos e recebeu muitas condecorações. As medalhas brilham no seu peito. Ele disse que Paulus estava escondido em algum lugar no porão no centro da cidade, mudando de local a cada duas ou três horas. Paulus, disse o general Sani, está cumprindo a diretiva de Hitler de lutar até o último soldado. As tropas receberam ordens de procurar Paulus e vasculhar toda a cidade, expansionando cada porão. Ao meio-dia, aviões alemães apareceram sobre a cidade e lançaram suprimentos aleatoriamente. Todos foram desembrulhados pelos nossos soldados. Recebi um pacote de biscoitos secos e uma enorme peça de linguiça ucraniana com gordura, claramente destinados ao coronel-general Paulus. Vários outros generais se renderam nesse dia. No quartel-general da divisão, onde eu estava verificando a situação, eles estavam negociando um cessar-fogo. Um enviado de trégua foi enviado pelo comandante da famosa divisão de infantaria de número 376, o general Von Daniels. Ele desejava se render com os remanescentes da divisão. — Posso perguntar? — disse o general Von Daniels, dirigindo-se ao chefe de Estado-Maior. — Qual unidade militar capturou a mim e aos meus soldados? Durante esse período em que estávamos cercados, nossa inteligência quase não agiu, e eu não tive a oportunidade de conhecer meu oponente. — Claro, general! — respondeu o chefe do Estado-Maior educadamente. — Você foi capturado pelo comandante do exército, o general Tobuklin. Em seguida, seguiu-se um relato detalhado das realizações do exército durante a guerra, até chegar a Stalingrado. O general ouvia em silêncio, baixando os olhos e apoiando a sua cabeça grisalha com os punhos. Ele se aqueceu um pouco e até desabotuou dois botões do uniforme com medalhas. Von Daniels foi finalmente convocado para o quartel-general do general Tobuklin. De pé, agradeceu ao general soviético pela atitude educada e cavalierística dos oficiais soviéticos para com ele e seus homens. Von Daniels disse, — Me rendi porque considero o derramamento de sangue adicional inútil. A situação das nossas tropas é desesperadora. Subestimamos o poder do Exército Vermelho e pagamos com isso com uma derrota cruel. No entanto, em 30 de janeiro, o restante do sexto exército continuou com o derramamento de sangue sem sentido, mantendo uma posição em pequenas seções da cidade. As aeronaves soviéticas pararam de bombardear os alemães, pois isso havia se tornado perigoso para nossas próprias tropas. Hoje, esquadrões de aviões deixando Stalingrado voaram como em um desfile. O último grupo de 35 bombardeiros passou baixo sobre o centro da cidade, aliando-se na formação de uma estrela de cinco pontas. Os pilotos, assim, saudaram a cidade heróica. Em resposta, Stalingrado saudou-os com salvas de artilharia pesada, destruindo os últimos redutos da resistência inimiga. Não havia nenhum cinegrafista na área de lojas de departamentos. E como poderia haver? Já que ainda havia muitos centros de resistência em Stalingrado naquela época. A menos que, por algum milagre, um dos operadores filmando em Stalingrado estivesse nesse local. Ah, se eu soubesse que um milagre me aguardava. Se ao menos eu soubesse disso. Que na sede do décimo exército havia uma mensagem de Rokossovski, fiel à sua promessa, me informando sobre a captura de Paulus. No entanto, sem saber dessa surpresa do comandante, eu estava filmando as ruas de Stalingrado com uma empolgação e entusiasmo incríveis. Filmei como nossos soldados expulsaram os últimos alemães que resistiam nos porões. Como saíam levantando as mãos e agitando uma toalha branca em um pedaço de pau, ou qualquer pano branco que tivessem. A batalha na estação central começou no amanhecer em 1º de fevereiro. Vários vagões incendiaram ao longo dos trilhos. E rajadas de tiros de metralhador alemã caíram brilhando de uma torre de água alta. Nossos soldados levaram um caminhão de 45mm para atirar diretamente, mirando pela boca do cano, e começaram a disparar projéteis metodicamente em cada janela do prédio. O cinegrafista Boris Cher e eu filmamos essa luta com entusiasmo, aproveitando a oportunidade para mostrar em um único quadro tanto os tiros quanto as explosões das bombas. De repente, algo incrível aconteceu. O silêncio caiu. Sim, não percebemos quando ele se instalou, e então o estrondoso trovão das armas parou completamente. O silêncio era inacreditável. Não percebemos imediatamente o silêncio, pois o estrondo contínuo dos tiros no ar foi substituído pelo silêncio de um dia de inverno ensolarado e gelado, pelo creptar tranquilo de uma fogueira, pelo rangido de trenó e pela voz suave de alguém que começava a ser ouvida. Seria o fim da Batalha de Stalingrado? De algum lugar ao longe, ainda se ouvia o estrondo de fogo de artilharia, na parte norte da cidade, onde havia um segundo bolsão do cerco. A batalha aparentemente continuava. Sentado em tijolos e caixas de explosivos, os soldados enrolavam cigarro e conversavam entre si sobre coisas do passado, sobre combates e assaltos, sobre um amigo caído, sobre batalhas futuras. Falavam quase sem olhar para a densa multidão de soldados alemães que passavam pelos destroços. Um pensamento passou pela minha cabeça como um raio. Se a Batalha de Stalingrado terminou, o que aconteceu com Paulus? Certamente ele deve ter se rendido. Talvez um dos operadores já esteja registrando esse evento histórico. Rapidamente, dirigi-me ao quartel-general do décimo exército, onde finalmente recebi uma mensagem telefônica de Rokossovski, ordenando-me que fosse imediatamente ao quartel-general do general Kimmel, do sextagésimo quarto exército. Ao perguntar o que estava acontecendo, o oficial de serviço rangeu os dentes. Parece que Paulus está se rendendo. Naqueles dias, todas as unidades militares de Stalingrado sonhavam em capturar Paulus. Portanto, o coronel que nos entregou a mensagem telefônica estava muito aborrecido. Seu exército havia sido derrotado. Em um minuto, já estávamos correndo pela cidade em ruínas, guiados pelo mapa. No caminho, nos deparamos com um comboio de carros, com um enorme veículo de cor metálica liderando. Suspeitando que Paulus estivesse nesse carro, ultrapassamos o comboio e seguimos para o quartel-general do sextagésimo quarto exército. Próximo à casa, já havia um grupo de oficiais esperando pelos prisioneiros quando o comboio de carros apareceu. Nossas câmeras estavam prontas. Um homem alto e magro saiu do carro, vestindo um longo sobretudo alemão, amassado e um chapéu enrugado. Ele tinha um olhar cansado e confuso, observando ao redor sobre o sol brilhante. Ele franziu os olhos, mudando de pé para pé. Em seguida, pisou lentamente com suas grandes botas de feltro na neve crocante. O homem se aproximou da varanda, subindo os degraus com cuidado, sendo observado de perto pelo guarda. Em seguida, juntamente com vários oficiais soviéticos, ele entrou na casa. Era o comandante do sexto exército alemão, Friedrich Paulus. Filmei com entusiasmo enquanto caminhava. Ele parecia completamente exausto. As filmagens e fotos que se seguiram foram feitos na ampla sala de sede do exército, onde Singh estava lentamente no corredor. Paulus entrou na sala junto com Schmidt e Adam. Felizmente, para nossas câmeras, a sala estava inundada de luz solar, o que possibilitou a filmagem. No limiar, Paulus ficou de pé. Bateu os calcanhares e levantou a mão em saudação nazista. Semi-encerrando os olhos por causa do sol que o atingia no rosto, ele adentrou o centro da sala, seguido por seus companheiros. Na mesa, estava o comandante do sextagésimo quarto exército, o general Shumilov. Ao longo das paredes da sala, nos bancos, estavam os oficiais do Estado-Maior. Com um aceno de cabeça, em resposta à saudação, Shumilov fez um gesto para que Paulo se sentasse em uma cadeira. Marcando cada palavra, Shumilov disse General Coronel, você foi capturado pelo sextagésimo quarto exército, que lutou contra você desde o amanhecer até Stalingrado. O comando do exército garante a você honra militar e uniforme. Paulus ouviu atentamente o tradutor e baixou a cabeça. Shumilov continuou Você pode nos mostrar um documento que comprove que você é o comandante do sexto exército alemão, general Coronel Paulus. Em seguida, Paulus desabotou os botões do seu uniforme para retirar seu livro de soldado do bolso interno. Suas mãos tremiam visivelmente e um silêncio imenso tomou conta da sala. Shumilov leu cuidadosamente o documento, colocou-o na mesa à sua frente e voltou seus olhos para o prisioneiro. Permita-me fazer uma declaração importante, disse Paulus. Por favor, respondeu Shumilov. Paulus prosseguiu Essa noite, general, recebi uma mensagem de rádio do meu Führer informando que fui promovido ao posto de Marechal de Campo. Com um aceno de cabeça, Shumilov deixou claro que estava aceitando a declaração. Ele entregou a Paulus um maço de cigarros, dizendo Por favor, Marechal de Campo. A sala ficou em silêncio. O rosto de Paulus estava tenso. O líder do exército alemão que havia deixado seu bastão de Marechal aos pés do vitorioso Exército Vermelho estava abatido. Parecia que ele estava apenas agora começando a perceber completamente a tragédia que se abateu sobre suas tropas e sobre si mesmo. O primeiro Marechal de Campo a se render na história da guerra. O silêncio só foi quebrado pelo leve clique da minha câmera, registrando esse episódio histórico. Seu uniforme estava desgastado e amarrotado. Seu rosto tinha uma coloração terrosa. Ele parecia calmo. Mas suas mãos tremiam ao levar um cigarro à boca. Respondendo a perguntas, ele falava com uma voz calma e abafada, pensando cuidadosamente em cada palavra. Shumilov perguntou a ele, porque ele não aceitou o ultimato do alto comando soviético para se render. Paulus respondeu Eu tinha uma ordem para lutar. Você recebeu instruções adicionais depois do cerco? Desde o começo, recebi instruções para lutar até a última oportunidade. Você ordenou ao Grupo Norte que despusesse as armas? Perguntou Shumila. Estou em cativeiro e não tenho o direito de dar uma ordem de rendição. Respondeu Paulus. Mas quando o comandante vê que o seu povo está perecendo em vão, e que a resistência adicional é sem esperança, ele não deveria evitar derramamento de sangue desnecessário? questionou Shumilov. Isso pode ser decidido por aquele que está com as tropas. Estou em cativeiro, afirmou Paulus. Tem um vídeo completo no canal sobre a resistência pós-rendição em Estaringrado. Vou deixar marcado aqui e também no link da descrição do vídeo. Durante a conversa, Paulus mencionou Essa é a minha primeira vez na Rússia. Na Primeira Guerra Mundial, lutei na frente ocidental. Agora vejo como é difícil derrotar seu país. Eu não poderia prever a minha derrota. Eu não esperava que vocês tivessem forças tão poderosas. Em operações militares, a fortuna e infortúnio. Eu sofri infortúnio, que infelizmente não pude evitar. Vocês me capturaram. Sou seu prisioneiro. Algumas horas depois, Paulus foi levado para servir no quartel-general do fronte, com o general Schmidt e o coronel Adam no carro seguinte. Eu estava no terceiro carro da comitiva. Fizemos uma jornada de 30 quilômetros pelos estepes do Volga. A temperatura estava em torno de menos 30 graus. Em tempos em tempos, redemoinhos de neve nos alcançavam. Ultrapassávamos colunas de milhares de prisioneiros, estendendo-se por 4 quilômetros. Em locais estreitos, eles tiveram que dar passagem para que pudéssemos seguir em frente. O barulho de milhares de pés caminhando sobre a neve gelada ecoava como o murmúrio de uma cachoeira gigante sobre as estepes do Volga. Na brilhante luz dos faróis, imagens tristes de soldados envoltos em cobertores e trapos flutuavam como em uma tela. Involuntariamente, eu os observava pelos olhos do Marechal de Campo capturado, testemunhando naquela noite gelada o último desfile trágico das suas tropas derrotadas. No tarde da noite, o comboio chegou. Bati a porta da casa de madeira do representante do quartel-general-geral, o Marechal-Chefe da Artilharia, Voronov. Tornei-me amigo de Nikolai Voronov na Espanha, onde ele usava o codinome Voltaire. Ele era considerado do exército republicano em questões de artilharia. Passamos muitos dias e noites em madeira e sitiada. Nos reencontramos em Jardim, em Guadalajara, e aqui, em Surá, Vignote, nos encontramos pela primeira vez desde a Espanha. Bem, você está com uma aparência infernal, disse o Marechal Voronov rindo. Rokossovski me disse que você já está filmando palos. Você está com fome? Confesso que esqueci quando comi ou dormi pela última vez, respondi. Em seguida, ele olhou para o relógio e disse, Vamos nos apressar. Daqui a 40 minutos, teremos a primeira reunião com o Marechal de Campo capturado Paulus. Agora, Rokossovski, Malenin e Teleguin virão até aqui. Você me permite, Nikolai, estar presente na reunião? Sente-se aqui no canto, mas provavelmente você não poderá filmar. Não podemos oferecer nada para sua câmera, além de uma lâmpada de carro, disse Voronov. Então vou tirar uma foto. É impossível não registrar esse encontro histórico, respondi. Nesse momento, o general Rokossovski entrou. Você já está aqui? Disse ele, se dirigindo a mim. Bem, você filmou Paulus? Como ele é? Conte-me. Às 2 horas e 15 minutos, no dia 1º de fevereiro, o Marechal de Campo Paulus foi levado para a sala. O tradutor, Major Diatlengo, disse a ele. Esse é o representante do Alto Comando Supremo, Marechal da Artilharia Voronov, e o Comandante da Frente de Dom, General Coronel Rokossovski. O Marechal de Campo Alemão, mantendo-se em pé, inclinou silenciosamente a cabeça. Foi convidado a se sentar. Observando atentamente os líderes militares soviéticos presentes, ele perguntou. Foi você quem assinou o documento que me foi enviado? O ultimato de rendição? Sim, fomos nós, respondeu Rokossovski. Voronov disse. Convidamos você, Marechal de Campo, em uma hora tão tardia, para resolver uma questão importante. Suas tropas estão derrotadas. Milhares de seus soldados se renderam, e você, Marechal, está capturado. Mas uma parte norte da cidade, em um bolsão estreito, o último grupo das suas tropas continua resistindo. O Comando Soviético possui um poder de fogo em larga escala, com artilharia e aeronaves suficientes para destruir esse grupo em poucas horas. Sugerimos que você, Marechal de Campo, se dirija aos seus soldados e oficiais com uma proposta de depor as armas. Isso evitará derramamento de sangue inútil. A vida dos seus soldados está em suas mãos. O Marechal de Campo, Paulus, ouviu Voronov atentamente. Seu rosto tremeu nervosamente. Rokossovski entregou-lhe um maço de cigarros. Paulus pegou um. Sua mão tremia. Ele então respondeu. Não posso dar tal ordem às minhas tropas, porque estou em cativeiro e elas estão lutando. Simplesmente não tenho o direito de ordenar que se rendam. Mas você tem consciência do absurdo da sua resistência? Explicou Rokossovski. Elas serão destruídas. Paulus olhou para Rokossovski. Havia expressão de dor em seus olhos. Ele entendeu a humanidade da proposta feita pelos jornais soviéticos. E, é claro, sentiu a medida da sua responsabilidade por seus soldados. Após um momento de silêncio, ele disse. Não posso dar a ordem de rendição. Durante essa guerra, testemunhei mais de uma vez como soldados russos, que se encontravam em uma situação desesperadora, ainda lutavam até a última bala. Eles lutaram com bravura, heroicamente. Meus soldados têm munição e armas. Eles têm uma ordem para continuar a resistência. Por que vocês estão me oferecendo para fazer que meus soldados se rendam? Não. Não posso fazer isso. Bem, nesse caso, somos obrigados a começar as operações amanhã de manhã, disse Rokossovski, olhando para o relógio. Ou melhor, hoje mesmo, para derrotar o grupo. Paulus baixou a cabeça, estendeu os braços e olhou silenciosamente nos olhos de Rokossovski, como se dissesse, vocês têm a força do seu lado, nós perdemos. Uma pequena lâmpada de carro iluminava a mesa onde eu estava sentado no canto. Escrevi cada palavra desse diálogo histórico em meu caderno. Eu era o único jornalista presente a tirar algumas fotos do interrogatório de Paulus. Logo, a imagem se espalhou por toda a imprensa mundial. Voronov perguntou a Paulo se ele tinha alguma reclamação contra o comando soviético sobre as condições em que estava. Paulo sacudiu vigorosamente a cabeça. Não, a atitude dos oficiais e soldados soviéticos em relação a nós foi a mais honrosa, respondeu ele. Você, Marechal, tem algum pedido para nós? Rokossovski perguntou. Um pedido. Peço aos médicos alemães que fiquem com seus feridos. Já fizemos isso, acrescentou Voronov. Essa ordem já foi dada. Obrigado, disse Paulus. Quando ele saiu, Malinin bateu a mão na mesa. O que você pode dizer? Ele se comportou como um verdadeiro soldado. Se Paulus era um verdadeiro soldado ou não, a história o julgará. Como ele mesmo disse no dia seguinte, após essa reunião, a Batalha de Stalingrado chegou ao fim. Em 1946, Paulus testemunhou no tribunal de Nuremberg e ficou conhecido como o fantasma de Stalingrado pela imprensa soviética. Depois disso, ele foi levado para uma mansão em Moscou, onde passava o tempo jogando cartas e escrevendo sua versão dos eventos. Seu estado de saúde piorou rapidamente e seu tique nervoso estava mais intenso do que nunca. Em 1947, sua esposa faleceu, sem nunca mais ter visto o marido. Fica apenas especulação sobre os sentimentos dela em relação ao desastre que a Batalha de Stalingrado representou tanto para a Romênia, seu país de origem, quanto para a sua própria família. Caso você queira saber sobre o destino de Paulus após Stalingrado, tem um vídeo completo sobre isso no canal. Link na descrição. E é claro, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Nos vemos em breve.